Oi Dani, oi pessoal do Universo Mais, Brooke Oliver chegou com o hashtag Fique Ligado, dicas de filmes, séries, YouTube, podcasts, internets e tudo mais Tudo pra deixar sua semana muito mais cultural e muito mais divertida Ontem foi meu aniversário, ainda tô recebendo os parabéns, tá? Ainda tô recebendo aqui no meu Instagram, no meu Facebook Pode mandar aqui embaixo também, parabéns Brooke, você é maravilhoso Manda presente também Hoje eu trago dicas incríveis, está preparado? Tem filmes, tem um podcast muito legal e tem um canal no YouTube O primeiro Pode Rodar Jack, que é um desenho muito legal Que tá disponível aí na Netflix Brasil, que eu já assisti uns dias atrás A Família Mitzel e a Revolta das Máquinas É um desenho muito louco, gente, é um desenho muito louco Mas ele é muito divertido, ele conta a história dessa personagem Que foi, né, finalmente passou na faculdade e tá indo pra faculdade Só que de repente, no meio de toda essa confusão Acontece uma revolta dos robôs Os robôs querem dominar o mundo É isso mesmo, eles querem dominar o mundo E é bem divertido porque eles têm que salvar todo o planeta Apenas com as quatro pessoas da família E com um cachorrinho que é muito fofinho Ele é muito gostosinho, tá bom? Esse filme foi um dos filmes mais assistidos da semana retrasada E ele continua no top 10 É porque a criançada tá aproveitando a Netflix da vida Assista esse filme e depois me diga o que você achou Temos um desenho também na Disney Plus O Disney Plus tá trazendo um desenho que saiu essa semana Que é o Luca É um menininho super carismático, super gracinha, super divertido Que tem o melhor amigo e juntos eles vão passear pela floresta Eles vão se divertir juntos Só que aí tem um perigo Tem os monstros E aparecem vários monstros na história E é um filme engraçado É um desenho da Disney super engraçado Na mesma ideia do Soul Na mesma ideia ali Dos desenhos da Pixar E a plástica dele Parece muito com aquele filme Com aqueles desenhos de 2018, 2017 Tá retomando toda aquela ideia Esse desenho eu recomendo que você assista Ouvindo atentamente a sonoplastia Que é muito bonita Luca tá disponível e estreou essa semana no Disney Plus E vale a pena você assistir Agora eu vou trazer um canal no YouTube Já que nós estamos falando do mês da consciência LGBT Sim, mês de junho inteiro Consciência LGBT Porque é importante a gente quebrar os preconceitos E esse canal é super antigo É um canal muito famoso aqui no Brasil Que é o Põe na Roda Esse canal existe há mais de 10 anos E ele foi desconstruindo todas as ideias Que as pessoas tinham E se tornou um dos canais mais importantes Do meio LGBT Tem além de entrevistas Tem um super quiz Tem também o Deu na Semana com as notícias Envolvendo o mundo LGBT Tem política Tem assistência Tem tudo isso Tem também o Sino LGBT Que eles colocam toda sexta-feira Vale a pena você aproveitar e entrar no canal aí No YouTube Põe na Roda E assista E se informe É muito importante O Bruk agradece Dica de podcast Tem também Estamos aqui Um gemineando Falando com todo mundo E ontem foi o último dia de gêmeos Mas esse canal de podcast é maravilhoso Que chama Gêmeos Hoje Sim Gêmeos Hoje Esse canal do podcast Todos os dias Do mês de junho Tinha uma dica Uma informação Uma Um momento de sabedoria Para os geminianos Todos os signos tem Mas eu vou falar de gêmeos Porque vale a pena Não é? Câncer que está entrando agora também Tem o câncer hoje É só você entrar no Spotify No Spotify Aí no seu celular E colocar podcast Gêmeos Hoje Você que é geminiano Ou você que conhece algum geminiano Que quer saber mais sobre nós É só você entrar aí E ouvir esses programinhas Falando sobre nós O Brooke agradece E a última dica de hoje É um toque do Brooke Já que meu aniversário foi ontem Eu vou trazer um dos filmes Que eu mais gosto de assistir Que é um musical Que é o Chicago Esse filme é de 2002 Ganhou mais de quatro Oscars E conta a história Tem a Catherine Zeta-Johnny E a He Way With The Waggers Eu acho que é isso o nome dela, né? Que conta a história das duas Que foram presas E elas se tornam grandes amigas Na prisão, né? Uma é super famosa E a outra quer ser famosa E juntas elas resolvem Fazer uma sociedade Pra ficar famosas Dentro da prisão E no final Tem uma cena linda Que é uma cena clássica Quando elas saem E quando elas mostram Pra todo mundo Que elas são artistas Tem o Tango Cell Block Tango Também Que tem no meio do filme Que conta a história Das seis assassinas Olha É um filme maravilhoso Ele tá na Netflix Ele também tá no YouTube Então você pode assistir ele Legendado No YouTube É a dica De aniversário do Brook Chicago Tá bom? Obrigado pra todo mundo Que lembrou de mim Pra quem não lembrou Aproveita e manda agora Siga a gente Nas redes sociais Compartilha o programa Manda pro pessoal Que a gente gosta muito Cada vez mais A gente assiste Quanto mais gente assistindo a gente Melhor Tá bom? Semana que vem Eu trago muito mais dicas Aqui do meu super cenário E recebendo presentes Um beijo Dani Um beijo Hanna Jack Semana que vem tem mais Tchau, tchau 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 Tchau